O avanço do islamismo. No Brasil, é o segundo maior país islâmico das Américas, com um milhão e meio de seguidores. Um número que só perde para os Estados Unidos, que tem 5 milhões de fiéis. É meio-dia. O som que vem da mesquita chama os fiéis para a reza. Às sextas-feiras, a comunidade se reúne para se curvar, orar e ouvir ao sermão do sheik, um estudioso e mais experiente no islam. A crença é uma coisa que fica no coração, que mistura com a sangue, com uma coisa forte, bem forte na vida do ser humano. O muçulmano ora 5 vezes por dia, sempre em direção à Meca, a cidade sagrada e berço da religião. Eles creem em um único Deus, Alá, e no profeta Mohamed, Maomé em português. O Mohamed foi igual a Jesus. Deus revelou o Al-Qurã através do Espírito Santo sobre ele, e ele é uma pessoa analfabeta. E conseguiu falar o Al-Qurã, que é o maior milagre do islamismo. Jamais pode ser um ser humano comum. Que diferença é ele de um ser humano comum? Que ele recebeu o Espírito Santo, que se não ele é o Al-Qurã, as palavras de Deus. A religião cresce em todo o mundo, especialmente no Brasil. No início da década, o censo dizia que eram 27 mil. Entidades ligadas ao islam calculam que hoje já são mais de um milhão e meio de seguidores. O número de novas mesquitas também demonstra o crescimento da religião. Há 10 anos, havia apenas 6 em todo o estado de São Paulo. Hoje, são 27. 11 na capital. Só nessa mesquita, que fica na região central de São Paulo, cerca de 15 pessoas se convertem todos os meses à religião. Eu não sou uma delas, mas para entrar na mesquita, todas as mulheres precisam cobrir a cabeça e o corpo. Em sinal de respeito, eu me vesti assim. Você está usando um hijab, né? Esse daqui é o véu, que existem vários modelos. Tem esse que é de duas peças, que é chamado hijab amira. É um hijab de duas peças. Existe aquele outro que é um véu de tecido retangular ou quadrado. O que você está usando aqui é uma abaia, tá? É uma vestimenta típica islâmica, que é realmente para cobrir todo o corpo da mulher. Na verdade, os muçulmanos, eles tratam a mulher como se fosse uma peça preciosa, um diamante. O diamante você não joga no olho da rua. O diamante você protege, você preserva, né? E não provoca as pessoas na rua. Porque o islâmico não proibiu a mulher se enfeitar, se mostrar sua beleza, mas para o seu próprio marido. Cristiane conheceu a religião quando dava aulas de português para árabes. A princípio, a pessoa, ela tem uma curiosidade cultural. E depois, quando ela conhece a religião, geralmente ela se converte. Pelo menos, os nossos frequentadores aqui, a maioria, realmente se convertem, porque se encantam mesmo com a verdade do islâmico. Os brasileiros, quando eles se convertem para o islâmico, eles viram melhor que, em alguns casos, melhor que o muçulmano, que nasceu muçulmano. Por quê? Porque ele se converteu, porque ele quer mesmo. Porque ele nasceu muçulmano. Os muçulmanos não consomem bebidas alcoólicas e não comem carne de porco. A carne consumida, aliás, é a halal, que segue uma técnica específica de abate do animal. Como no Brasil, a maioria dos seguidores do islã é árabe, a comida típica é esta. Kibikru, tabule, kabate, um arroz temperado com cubos de carne de carneiro. E as pastas, homus, baba ganoushi, palhada seca. O nosso cliente respeita a gente, respeita nossas ideias, entra aqui, nem acostumaram com nossas ideias. Ninguém pede, ninguém reclama. E, graças a Deus, é uma forma, uma norma boa. Eles respeitam a gente, como a gente respeita muito também, e cuida bem deles aqui no nosso restaurante. A comida, os hábitos de reza e as vestimentas chamam a atenção de quem é de fora. Às vezes, de maneira negativa. E é essa imagem que os religiosos querem mudar. Queremos que a mídia venha para ver, para perguntar, para saber o que é o islã, que a ignorância é o pior inimigo do ser humano. Tem que, para julgar, tem que conhecer, tem que aproximar.